Neo Hong Kong, 2049 e Dragões em Neone Cena 1 Em meio à chuva neon de Neo Hong Kong, Bruce Lee, agora com 87 anos, mas com a agilidade intacta, medita em seu apartamento decadente. Atrás dele, uma foto encoeirada da falecida Linda Lee Caddell observa com um sorriso melancólico. De repente, um holograma pisca, revelando o rosto de Brad Pitt, 65 anos, com seus olhos azuis penetrantes. Pitt e Bruce, preciso da sua ajuda. Uma nova ameaça surgiu nas ruas. Lee, quem ousa perturbar a paz de Neo Hong Kong? Pitt, um sindicato cibernético chamado Dragão Negro. Eles controlam a mente das pessoas com implantes neurais, transformando-as em escravos digitais. Lee, inaceitável. O espírito do dragão jamais será domado. Cena 2 Em meio à chuva, o que ele se encontra, cercados por Capandas do Dragão Negro. Lee, com seus implantes cibernéticos abenorados, curta com ferocidade tecnológica. Enquanto Lee, isso vai igual com os princípios mortais com o G.E.K.U.N.E.D.U. A luta é brutal e eletrizante, combinando o Kung Fu tradicional com artes marciais cibernéticas. Cena 3 Ao som de um técnico frenético, Lee e Pete empadem a torre do Dragão Negro, um aranhacel coberto de hologramas psicodéticos. No troco, confrontam o líder do sindicato, um hack conhecido apenas como a Fantasma. Fantasma, vocês são relíquias do passado, lutando contra um futuro inovitado. O futuro é a liberdade, não a escravidão digital. Pete, prepare-se para experimentar a fúria de duas lendas. Cena 4 A matada final é... Lee utiliza sua maestria em artes marciais para desviar dos ataques cibernéticos do Fantasma, enquanto Pete manipula os hologramas da torre para criar a partilha de desorientar o inimigo. A cada golpe, a tensão aumenta, a música pulse e os teus piscam no sítimo frenético. Cena 5 Em um momento crucial, Lee e Pete combinam suas forças em um ataque sincronizado, destruindo o sistema central do Dragão Negro e libertando as mentes das pessoas escravizadas. O Fantasma, derrotado e iluminado, foge para as sombras da El Rondon. Cena 6 No troco da forra, Lee Pete observa a cidade ganhada pela luz do amanhecer. Lee e a paz foi instaurada, mas a luta continua. O Dragão Negro pode ter sido derrotado, mas outras ameaças podem surgir. Pete, então estaremos prontos, Mestre e Lúcia. Juntos, somos uma força imparada. No, o espírito do Dragão vive em nós, Brad Pitt. Jamais seremos vencidos. E assim, sob o sol nascente de nenhum bom povo, conseguem o Brad Pitt e alguém esclare um sinal de vitória, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. A lenda continua. Assine nosso canal. E aí 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 Sua agilidade e idade, medita em seu apartamento decadente. Atrás dele, uma foto encoeirada da falecida linda Nicatel observa um sorriso na nofólio. De repente, um holograma visto, revelando o rosto de Brad Pitt, 65 anos, com seus olhos azuis penetrantes. Pitt e Bruce, preciso da sua ajuda. Uma nova ameaça surgiu nas duas. Lee, que não usa perturbar a paz de Neon Hong Kong. Pitt, um sindicato cibernético chamado Dragão Neutro. Eles controlam a mente das pessoas com implantes neurais, transformando-as em escravos digitais. Lee, inaceitável. O espírito do dragão jamais será domado. Cena 2 Em um beco úmido, Lee e Pitt se encontram, cercados por capangas do dragão neutro. Pitt, com seus implantes cibernéticos aprimorados, luta com ferocidade tecnológica, enquanto Lee desfere golpes precisos e mortais com o Geku Nidu. A luta é brutal e eletrizante, combinando o Kung Fu tradicional com artes marciais cibernéticas. Cena 3 Ao som de um tecno frenético, Lee e Pitt invadem a Torre do Dragão Neutro, um aranha-céu coberto de hologramas psicodélicos. No topo, confrontam o líder do sindicato, um hacker conhecido apenas como a Fantasma. Fantasma, vocês são relíquias do passado, lutando contra um futuro inevitável. Lee, o futuro é a liberdade. Não há escravidão digital. Prepare-se para enfrentar a fúria de minhas lindas. Cena 4 A batalha final é... Ele utiliza sua maestria em artes marciais para desviar dos ataques cibernéticos do Fantasma, enquanto Pitt manipula os hologramas da Torre para criar armadilhas e desorientar o inimigo. A cada golpe, a tensão aumenta, a música pulsa e os neos piscam em um ritmo frenético. Cena 5 Em um momento crucial, Lee e Pitt combinam suas forças em um ataque sincronizado, destruindo o sistema central do Dragão Neutro e libertando as mentes das pessoas estravizadas. O Fantasma, derrotado e humilhado, foge para as sombras da mel.com. Cena 6 No topo da torre, Lee e Pitt observam a cidade banhada pela luz do amanhecer. Lee, que a paz foi restaurada, mas a luta continua. O Dragão Neutro pode ter sido derrotado, mas outras ameaças podem surgir. Pitt, então estaremos prontos, Mestre Lee. Juntos, somos uma força encarada. Lee, o espírito do Dragão vive em nós, Brad Lee. Jamais seremos vencidos. E assim, sob o sol nascente de Mel Hong Kong, Bruce Lee e Brad Pitt erguem os punhos em um sinal de vitória. Prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro possa trazer. A lenda continua. Assine o nosso canal. Assine o nosso canal.